Boa noite, Mônica. Olha, os ânimos aqui estão a flor da pele. Estou aqui com Tati Rosa, que está vestida de melindrosa, mais a asa, uma asa de borboleta, gente, que é o símbolo da escola. Tati Rosa, que foi nascida e criada na comunidade, né, Tati? Mas já foi da Alamirim e agora está estreando. Com certeza, para mim é muito especial. Eu fui da Alamirim, fui passista da escola e hoje eu tenho a honra de estar na frente dessa bateria que toca no ritmo do meu coração desde criança. E por falar em toca no ritmo, o nome da bateria é Ritmo Avassalador, né? Está preparada para deixar sua história aí na Avenida, na Intendente Magalhães? Olha, conforme o sinal toca, o coração dela dispara aqui, tá? Com certeza, a gente treinou muito. Eu sou profissional de dança, então eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de utilizar tudo que a bateria tem para me oferecer nos meus passos, na minha performance. e eu estou muito feliz, ansiosa e pronta. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor. O que você achou do enredo? Bom, é um enredo que eu me identifico muito, né? Eu venho da comunidade, vivo numa comunidade, sou veículo do samba e eu estou muito feliz. Esse enredo muito me representa. A gente entra com mais garra, né, quando o enredo nos representa. E é isso. Eu sou a voz do morro e ninguém vai falar melhor do que eu. Opa, maravilhosa. Muito obrigada. Gente, ela tem que ir, vai começar. Vamos sambar muito. Pode sambar para a gente um pouquinho? Vamos de samba! E aí